Se eu pego o telefone, eu ligo pra você Só tá o culpado Se eu lhe envio um e-mail, é um computador Que está desligado Se eu lhe escrevo uma carta, um torneio me devolve Pra você quem se mudou, o telefone toca A ansiedade aumenta É paixão dentro do meu coração Se a ilusão só vai dar confusão Eu só sei que o amor sempre invade o meu coração A paixão é um sentimento em vão A ilusão vai tornar emoção Eu só sei que o amor sempre invade o meu coração Porque o amor Chega quando quer Não precisa de palavras e de nenhum lamento sequer O amor Chega quando quer Não precisa de palavras e de nenhum lamento sequer Se eu pego o telefone, eu ligo pra você Só tá o culpado Se eu lhe envio um e-mail, é um computador Que está desligado Se eu lhe escrevo uma carta, um torneio me devolve É você quem se mudou É você quem se mudou O telefone toca A ansiedade aumenta A ansiedade aumenta Se a paixão prejudica o meu coração Se a ilusão só vai dar confusão Eu só sei que o amor sempre invade o meu coração Eu só sei que o amor sempre invade o meu coração Porque o amor Porque o amor Chega quando quer Não precisa de palavras e de nenhum lamento sequer O amor Chega quando quer Não precisa de palavras E de nenhum lamento sequer Não precisa de palavras Obrigado.